Olá amigos da Orquideira Montenegro, estamos aqui para mais um dia para fazer um vídeo aqui bem bacana aqui para vocês, em sequência aqui a nossa série de lindas orquídeas e hoje a gente vai estar falando dessa coisa linda aqui ó, está toda aberta aqui atrás ó, essa aqui é a Cateleia Guttata, vamos falar um pouco aí das suas características, algumas variações, as que eu não tiver aberta aqui a gente manda umas fotos aí para vocês, para vocês conhecerem, fica aí comigo até o final aí que vai ser bem bacana, muita coisa bonita aí, vamos lá? É isso aí pessoal, conforme eu falei hoje, a gente vai estar hoje dando uma explicação, mostrando umas coisas lindas aqui para você na Cateleia Guttata, Cateleia Guttata, olha só, cada coisa linda que está aberta aqui, Cateleia Guttata é uma planta, aquela, a incidência dela é, a maior incidência dela aqui no Espírito Santo, né? E ela é rachada também na Bahia, né? No sul da Bahia e alguma parte de Minas também, porque tem a Guttata que é mais litorânea, que são essas daqui, ó, que ela floresce nessa época de março, abril, fevereiro, março, abril, e tem umas Guttatas mais de montanhas, né? Que aí a floração dela é por volta de junho, julho, então essas aí de montanhas aí que são mais descendentes em Minas, né? As Guttatas, elas são bifoliares, ó, tá vendo? Bifoliares, desses bulbos compridos aqui, ó, né? Chega aí a um metro e meio, olha o tamanho dessa aqui, e dá esses cachos de flores, é, com mais de 30 flores, né? A arte floral, olha só, coisa linda, né? Um cheiro bem específico, até os besouros estão rondando aqui para polinizar, meu pai teve essa ideia aqui, ó, tá vendo? Mostrar a arte dele aqui, ó, esse daqui, ó, era uma antena velha, ele pegou, colocou, colocou ela emborcada, pegamos uns vasos de Guttata que tinha, colocamos aqui, colocamos macadâmia puro, olha só como ficou aqui embaixo, enraizamento, né? Aqui, ó, essa meia dubo orgânico aqui, desses que a gente vende, viu, viagra aí, ó, tá vendo? Olha aí, ó, e aí a gente sempre tá dando uma olhada na questão de coxonilha, né? Porque, como é uma torceira assim, ó, fechada, então você tem que ter cuidado, né? Porque coxonilha adora ficar aqui por baixo. E... E a Guttata também, por ser caneludo assim, tem que ter muito cuidado na questão da canela seca, né? Logo embaixo aqui, ó, dos brotos, né? Muitas vezes ela tá com flor e quando você vai ver embaixo tá preto, né? Essa é a canela seca, ela emata a planta, né? Se você observar logo, você tem como fazer um corte, e salvar a planta, né? Tá vendo, ó, coisa linda. É uma planta que floresce bem. Agora eu vou mostrar um pouco das variações que a gente tem aqui aberta, tá vendo? Essa daqui é uma amarela, ó, amarela mais pra creme, ó, essa daqui já é mais esverdeada, ó, a variação dela. Olha, essa aqui, ó, conta semelhante, olha essa aqui toda manchada, olha só, coisa linda. Olha, olha essa aqui, ó, essa creme aqui também, ó, muito bonita, hein? Olha, ó, plantas de botão ainda que vai abrir, ó, que eu resolvi fazer agora porque, se não, essas que estavam abertas, até as outras abrirem, elas murchavam. Que a Catia Léa Gotata, ela não dura muito a flor, não. Coisa aí de sete a dez dias a flor aberta. Tem casos até quinze dias. Mas é mais ou menos nessa faixa aí. Aí, ó. Mais aqui, olha só. Essas pintadas aí são muito bonitas. E aí, hoje no mercado você acha bastante aí, né, com formas melhores, né? Eles vão melhorando a genética da forma dela. Os labelos planados, né, maiores. Aí, ó. Tá vendo? Essa daqui, ó, deixa eu ver aqui dentro, ó. Ela é quase sem pinta, ó. Pouca pinta mesmo, ó. Bem bonito. Um creme do lado aqui, ó. Bem bacana. Vamos ver mais aqui. Tem uns aqui que até já murcharam, já. Já murcharam. Olha, outras aqui, ó. Aqui já até deu cápsula. Já até polinizaram, já aqui. Olha só. É uns que estão vindo aí no botão. Aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui mais um pouco de Gotata. Essa Gotata aqui, ó. É uma variação que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é um Gotata albensis. Né? Essa aqui até foi batizada em Tata Cerute. Nosso amigo aí, Tata. É de Jaguaré. Grande abraço. Aqui é uma plantada dele, ó. Muito bonita aqui, ó. Albensis. Vou mostrar agora mais outras que a gente tem. Tá tudo meio que espalhado. Um pouco aqui no Orquidário. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Cada coisa linda. Pintadinha, colorida, roseada. A Gotata tem uma... Tem uma variedade muito grande. Né? Logo aqui do lado aqui. Olha só essa. Que bacana. Olha o que eu falo pra vocês, ó. Olha o tamanho dessa Gotata. Fica impossível de a gente estar mandando por... Dentro de uma caixa, né? Pra quem vem aqui no Orquidário, a gente negocia algumas, né? Tem algumas aqui que dá pra negociar. Agora, infelizmente, pra mandar fica difícil. O Tata tem umas coisas bem bonitas, né? Muito bonito. Nessa época do ano, fica esse cheiro. Bem característico delas. Logo, logo, eu vou mostrar mais. Tem mais algumas aí espalhadas aí e a gente vai mostrando. Beleza? E, pessoal, eu vou mostrar aqui mais pra vocês. As Gotatas. Essa Gotata aqui, ó. Olha que coisa linda. Ela é lisinha. Ó. Aqui é um amarelo com creme. Muito bonito. Normalmente, a Gotata, ela é pintada. A daqui é lisinha. Aí, ó. Muito bonito, né? Aí, o cacho de flor bem bonito. Toda lisinha. Bem bacana. Agora, eu vou ver se eu vejo outras ali. Aqui, pessoal. Essa Gotata aqui, ó. É uma Gotata cerulha. Olha o labelo dela. O labelo dela é bem cerulha. Tá vendo? Essa aqui é uma Gotata cerulha. Ela não é muito boa de forma, não. Mas ela... Ela é uma planta cerulha. Aí, ó. E bacana, aí, ó. Essa Gotata cerulha. Olha a tipo aqui do lado, como que é. Olha o labelo. Deixa eu trazer mais pra cá pra vocês verem melhor. Aí, ó. Tá vendo? Olha o cacho de flor. Coisa linda. E é cheirosa, né? Bem característica. E é cheirosa pra caramba. Agora, vamos lá ver mais. Aqui, pessoal. Outra Gotata cerulha. Aqui, ó. Olha o labelo dela. Bem legal, né? Aqui, ó. Começando a abrir. É a Gotata cerulha. Bem legal essa aqui, ó. Aqui do lado já tem uma lisa. Ó. Lisinha, lisinha, lisinha. Muito bonito. O sol tá pegando aqui de lado. Ó, não tem nem uma pinta, ó. Bem lisinha mesmo. Muito bonito. Olha só que torceira. E aí, ó. Cinco caixas de flor. Que coisa linda. São algumas plantas que meu pai deixou na coleção dele. Pra gente tá apreciando aqui. E a gente gosta muito de Gotata, né? Aí, ó. A cerulha aí de novo. E vim olhar aqui do outro lado, ó. A lisa. Aí, ó. Coisa linda aí, ó. A Tirego, Tata, lisa. Olha só a torceira. Quanta coisa que vai abrir aqui ainda. Muito bonita. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí da Gotata. E aí... Infelizmente, a gente não tá tendo as Gotatas aqui pra venda. Eu tinha até alguns pés ali, mas a gente acabou vendendo. E também a gente tá mandando a Gotata por caixas. É bem difícil. Elas são bem grandes. E aí, se eu tivesse mudas ainda, seria mais fácil. Mas, infelizmente, a gente não tá tendo mais. Mas, é... A gente tem outras plantas aí. Né? Até com novidades aí. Com mudas de catilés também. O meu número de WhatsApp tá aí, ó. Pra vocês. Vocês entraram em contato com a gente. Pra... Tá pedindo o catálogo, né? Tá... Fazendo o orçamento do frete aí. Né? E... Pra aquele que já tá habituado aí. Tá um site também. Então, as novidades vai tá lá no site. É isso aí. Como de costume, dá um joinha bem legal aí, ó. Essas Gotatas que elas merecem. Né? Pra quem não se inscreveu, ó. Se inscreve logo abaixo aí. Ação no sininho, que é muito importante pra chegar as notificações. E compartilha. Vamos compartilhar aí com todo mundo aí. Tá divulgando nosso trabalho. É isso aí, pessoal. Fique com Deus. Vou deixar agora vocês com... Essas coisas lindas aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.